Fala minha torcida, final do jogo aqui no Repelé, 0 para o CSA, 0 para o Brusque. Olha, o CSA empatou, foi um péssimo resultado e você pode colocar esse empate na conta do técnico Vinícius Begantin. É lógico que o time teve uma atuação péssima, o Taliari voltou depois de três jogos, não acertou absolutamente nada, mas a postura, a tática adotada pelo técnico, que claramente no início do jogo se viu que não dava jeito, porque o CSA estava jogando em casa e o que parece que estava jogando fora, porque numa precaução, no sistema defensivo, do tamanho do mundo, o CSA com três zagueiros que não saíram para o jogo, dois volantes que não são construtores, o Boisés e o Cedric, que não construíam absolutamente nada, o CSA não tinha criatividade ofensiva, o CSA nesse jogo ele errou todas as antepenúltimas bolas, não era a penúltima, não era para municiar, ele errava antes de municiar, um negócio impressionante. E no segundo tempo o Vinícius Begantin conseguiu piorar o que estava ruim, com as modificações que ele fez, tirou o Tomás Barchos, ele manteve os três zagueiros, depois ele só foi tirar o volante construtor, quando colocou o Iau, que entrou mal, já com 35 minutos no segundo tempo. O CSA só tinha uma jogada na segunda metade da segunda etapa, que era ligação direta, isso causaram pelo seu treinador, foi covarde, foi teimoso e pode colocar esse empate na conta do Vinícius Begantin.